Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, 6 dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Sobre a fala desastrosa... Discordamos. Nossa, é mesmo? Discordamos. Quer dizer, o sujeito vai lá e basicamente assume o governo americano por meio da sua política externa, diz, discordamos. Não tem nada mais duro para usar contra Lula, não? Porta-voz do governo americano, Matthew Miller, fez um comentário sobre as declarações do presidente Lula, que comparou os ataques de Israel à Gaza, ao que, obviamente, nós discordamos desses comentários. Fomos bastante claros que não acreditamos que um genocídio ocorreu em Gaza. Queremos ver o conflito encerrado quando for possível. Queremos ver aumento de ajuda humanitária para civis em Gaza, mas não concordamos com esses comentários. É diplomacia demais para o meu gosto. Vamos lá. Queremos ver o conflito encerrado quando for possível. Todo mundo. Ninguém gosta do conflito. Mas isso implica o quê? O fim do Hamas. O Hamas precisa ser eliminado. Qualquer pessoa decente concorda com isso. Mas queremos também o aumento da ajuda humanitária. Sim, mas não por meio daquela agência da ONU que financia o Hamas, que serve de fachada para mandar dinheiro para o Hamas. Ali, vários países cancelaram a ajuda quando descobriram, e Israel provou, que era de fachada para radicais ligados ao Hamas. Mas o Brasil quer o quê? Mandar dinheiro justamente para essa entidade. Porque o Brasil lulista está do lado de Hamas contra Israel. Isso tem que ficar muito claro. Não há espaço para manipulação semântica aqui. O Lula está do lado do Hamas. Ponto. Acho que os Estados Unidos deviam ser um pouquinho mais duros com um aliado que está defendendo o Hamas contra Israel. Já que os Estados Unidos, mesmo com o Biden, precisa fazer um certo malabarismo, que tem que atender os radicais de esquerda. Tem lá o PT dentro do Partido Democrata hoje. Com a Ilhan Omar e companhia. Rashid Talib. Alexandre Ocasio-Cortez. Mas, oficialmente, os Estados Unidos e o Partido Democrata apoiam o Israel. Lula chamou o Israel. Levar uma reação um pouquinho mais dura por parte dos Estados Unidos. No Brasil, parece que abriu geral a porteira. Agora é fuga no Piauí, fuga em Rondônia, fuga em tudo que é lugar, né? E vocês vão lembrar que o TSE não deixava a gente falar dos elos e dos diálogos cabulosos do PT com o PCC, mas é porque o Brasil vive de muitas coincidências. Contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria, é um cara de sorte, e admite trabalho para traficante do PCC. Defesa de Lulinha diz que investigações nunca atingiram o filho do presidente. Mas o cerco começa a se fechar. É ou não é? Diálogos cabulosos, comemoração nos presídios com a vitória do Lula. Aí coloca a gente no Ministério da Segurança que consegue frequentar a favela dominada pelo crime organizado sem escolta policial. Aí recebe a dama do tráfico. Aí tem fuga sem precedentes em presídio federal. Aí o próprio ministro da Segurança agora diz que o problema é o carnaval, que acontece todo ano. E todos eles em coro, Lula, Dino, Lewandowski, defendem punições mais brandas para criminosos. Mas deve ser tudo uma baita coincidência. Não é que temos no poder aliados do crime organizado. Não é que o Brasil virou um narco-estado e a bandidolatria impera de vez. Tudo isso é tese conspiratória de reacionário paranoico, como vocês sabem muito bem. Ou deveriam saber se não quiserem entrar numa lixinha negra do Xande. A fuga no Brasil não é só das prisões. É a fuga de capital dos investidores. E, claro, os termômetros começam a mostrar que a crise está batendo a porta. Carrefour fecha 123 lojas, tem prejuízo de mais de meio bilhão só no quarto trimestre. Isso é só um exemplo. Temos vários e eu tenho trazido aqui. Isso também, de novo, nenhuma surpresa. Ninguém pode fazer o L e esperar depois que algo diferente disso aconteça. Quem fez isso apostando num Mandela pacificador com Arminio na economia foi muito trouxa. Foi muito trouxa. Então não pode ser levado a sério no debate, porque na melhor das hipóteses é um banana. Ainda mais provável. O Brasil voltou. O amor venceu. E o que é o Brasil voltar? É isso. Ministério da Saúde privilegia aliados do PT com verba extra de quase um bilhão e meio de reais. O Brasil voltou. E são muitos comparsas com a boquinha tremendo já. Ministério da Saúde, o Brasil é o único país do mundo a obrigar vacina para a escola, para a criança. Governador Romeu Zema, de Minas Gerais, está lutando contra isso. Santa Catarina está lutando contra isso. Aí o STF entra em campo, o tapetão petista, para tentar impor. O editorial do Estadão vai lá e elogia o Zanin, advogado do Lula. Agora, por acaso, no STF, mas sempre advogado do Lula, obrigando a vacinação. O editorial do Estadão elogia, porque é a turma da ciência. A turma da ciência só não viu isso. O maior estudo encontrou elo entre piora de condições de saúde e a vacina. Tudo bem. Talvez não seja na proporção que alguns que, na minha opinião, são exagerados, sim. E acreditem, se quiser, na direita, o pau come em relação a isso. Tem gente que acha que se você tomou a vacina como eu tomei, você pode já pedir a extrema unção, se benzer e fazer o testamento e se despedir do mundo. E eles atribuem. Pessoas morrem e morriam de várias causas. Inclusive do coração ou respiratório. Então, morreu alguém, eles já mandam no grupo, assim, alá, muito mais certos do que errados. Em relação a não aceitar a obrigatoriedade de um troço. Era pra ser obrigatório, que era pra ter um debate, questionamento e por aí vai. E quem quiser tomar, que tome. Sempre foi a minha postura. E eu tomei. E expliquei várias vezes aqui. O meu mindset foi coincidências no mesmo dia, né? Que eu fui chamado pra vacina antes, logo ali em março, sei lá, fevereiro já. Ou março, nem lembro. E eu deixei passar. Falei, não vou não. Aí no mesmo dia, chegaram dois relatos a mim de pessoas jovens que tiveram uma crise muito grave. Dane-se, vou tomar esse troço. Me arrependo? Um pouco. Mas também não acho que tô no leito de morte. Espero que não. Espero que não. Mas o estudo aponta aumentos, ainda que pequenos, em questões neurológicas, sanguíneas e do coração ligados à vacina. Então, não sei se o Estadão anda lendo esse tipo de coisa ou não, mas deveria. Quem quiser, pelo menos, proteger o dinheiro das garras de um país que tá na mão dessa gente aí, que acha que fala em nome da ciência e defende o PT, eu mostrei que os Estados Unidos têm algumas ameaças grandes vindas do Partido Democrata, mas aqui tem reação, né? Então, eu recomendo que você mande seu dinheiro pra cá. Faça que nem o Bolsonaro, que quis mandar 800 mil pros Estados Unidos. E ele mesmo disse, golpista não manda dinheiro pros Estados Unidos. Claro que não. Aqui tem due diligence, know your client, transparente, o FBI tá em cima, o IRS tá em cima. Aqui não tem moleza, aqui não é Angola. Aqui não é Cuba. Aqui não é destino de dinheiro de petista. Então, manda seu dinheiro oficialmente, usando a consultoria da Ferry USA. Tá aí o QR Code, fala com a Dilson Góes, CEO, 30 anos de experiência no mercado de câmbio. Tem o número do WhatsApp dele, o e-mail. Manda seu dinheirinho pros Estados Unidos, que vão estar protegidos das garras petistas e da crise contratada pela incompetência e ideologia esquerdista. Faça um tal do triple C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português.